Olá, meus amores, tudo bem? Hoje tem vídeo bem descontraído novamente, vídeo de comprinhas de supermercado, o feedback de vocês foi bem bacana, apesar de que eu ainda não respondi vocês, mas eu já vi, tá, os comentários, então muito obrigada pelo feedback que vocês me dão, é com ele que eu sei o que trazer pro canal. E hoje eu tenho um ajudante aqui comigo, o Ezio, tá, tá aqui, vai mostrar o vídeo de comprinhas, né, filho? Gente, comprinhas de supermercado, bem pouquinha coisa, tá, passamos, estávamos precisando de algumas coisas assim, com urgência, algumas coisas já estão em uso, como vocês vão ver, e outras ainda não, eu deixei aqui em cima da mesa mesmo pra poder gravar pra vocês, porque ontem eu não consegui. Bom, gente, eu vou começar mostrando as coisas de geladeira, porque aí eu vou colocar na geladeira de novo, e um dos itens que nós compramos e já está em uso é o suco integral de uva, esse suco da Aurora, esse suco quem toma é o Ezio, quem toma esse suco é só o Ezio, eu não curto muito, eu tomei muito esse suco na gravidez, e eu meio que tomei, me enjoei dele, mas às vezes eu tomo, e eu gosto muito de dar esse suco pra ele, porque é um suco integral, que não tem conservante, não tem açúcar, não tem água, tá, então é um suco puro de uva. Tem aqui também mais um suco integral de maçã pro Ezio, esse é da marca Yakult, ele gosta bastante desse suco, e, gente, eu gosto de ter esses sucos porque às vezes eu não tenho tempo de fazer um suco natural pra ele, e tá difícil, né, gente, tá difícil. E aí, esses sucos integrais aqui quebram super o galho, às vezes também quando eu vou pra rua, levo, ele toma no canudinho e tal. E o último produto de geladeira, gente, foi esse saquinho de brócolis congelado aqui, esse é da marca Grano, Grano Frozen, e brócolis eu compro assim pra gente congelar. Compramos aqui também, ó, dois... Ai, gente, como é o nome disso aqui? Wafer recheado, tipo bis, só que da marca Vitarela, compramos dois, ó, mostra aqui, filho, tá? Compramos dois. Outras coisinhas que compramos foi esse biscoito da marca Tribus, da marca Mãe Terra, esse aqui é no sabor granola e mel, esse no sabor de coco e esse no sabor de cacau. Eles são orgânicos e integrados. Compramos aqui, ó, batata palha, da Luke, esse de 500 gramas, eu nunca deixo faltar batata palha aqui em casa, porque eu sempre faço receita com batata palha. Compramos também biscoito de água e sal, na verdade, esse é o creme crack da Vitarela, dois pacotes, compramos aqui, gente, três pacotes de pipoca premium da IOC, aqui a gente come muita pipoca, de verdade, então, ó, compramos três. Compramos miojo, foram quatro, mas um eu comi ontem à noite, então dois no sabor de carne e um no sabor de galinha, esse aqui, dois litros de leite, esse aqui é o leite Jussara Max Integral, gente, como o leite tacado, né? Compramos aqui um vinho, esse aqui é o Dom Bosco, esse é o seco, a gente gosta muito de tomar vinho tinto seco e eu amo tomar vinho nas refeições e não é sempre que a gente compra, mas sempre que pode, entra, vamos aqui, ó, esse creme dental aqui que tá na mão do Ezio, da Colgate, comprei também um detergente, esse aqui é na marca Suprema, e comprei também um Amacione, o Comfort Intense, ele é o puro cuidado, é aquele cocheirinho de neném, eu amo esse amaciante, gente, eu adoro, eu uso ele sempre porque ele deixa a roupa bem macia, fácil de passar e com um cheiro maravilhoso. Bom, gente, então essas foram as comprinhas de supermercado, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, desculpa aí a bagunça, né, da pessoa aqui. Se gostou, deixa um joinha, deixa o seu comentário aqui abaixo, eu fico muito feliz com o feedback de vocês. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Um beijo grande, até o próximo vídeo, tchau!